Tá começando, baixar a goia, a camada é muito boa! Todo mundo em casa agora! Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Aô, lá em casa! Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não errei, não dormi fora, eu não tava no boteco Pro bailão passei bem longe, no forró nem cheguei perto É fofoca da galera, tem gente de olho em cima É conversa de comada e papo furado de esquina Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não saí com a Joana, a Priscila Eu nem vi, não beijei a Adriana Nem falei oi pra Mali Esse batom na camisa, isso eu posso explicar Mas aquele da cueca, meu amor, deixa pra lá Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Não saí com a Joana, a Priscila eu nem vi Não beijei a Adriana, nem falei oi pra Mali Esse batom na camisa, isso eu posso explicar Mas aquele da cueca, meu amor, deixa pra lá Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir Abre a janela, meu amor, abre a janela Abre a janela, venha ver quem está aqui É um homem apaixonado que não consegue dormir De novo, vai! Abre a janela, amor Tô chegando